O que o Coringa pode nos ensinar em matéria de defesa pessoal? Xalão Caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez. Hoje vamos falar de um personagem famoso, polêmico dos quadrinhos e dos cinemas, o Coringa. O que o Coringa pode nos ensinar em matéria de defesa pessoal? Muita gente assistiu o filme do Coringa, outros acompanham os quadrinhos. E ali há lições valiosas que nós temos que aprender para melhorar a nossa defesa pessoal no dia a dia. O Coringa é aquele cara enigmático, inteligente, psicopata, sociopata. A cada momento ele mostra uma personalidade diferente, mas que começa a nos dar uma lição de como a sociedade age em pequenas partes. Existem milhões de Coringas na nossa sociedade, claro que em escalas maiores, aliás, menores de violência. Mas são milhões de Coringas ao nosso redor em menor escala. O que podemos aprender? A gente ouve frases muito conhecidas aí na sociedade como Quando um não quer, dois não briga. Ou a paz é a melhor resposta para todos os males. Que a guerra nunca compensa. Que a violência em hipótese alguma. Bem, esses são pensamentos válidos, importantes, para reger uma sociedade mais pacífica. Mas muita gente confunde ser pacífico com ser inofensivo. Pacífico eu o defino como uma pessoa que não busca problema, evita o combate a todo custo. Porém, quando é estritamente necessário, ela sabe usar de violência para se defender. Há momentos em que a violência é a única resposta. Temos aí o personagem Coringa que nos mostra claramente isso. A gente esquece, muitas vezes, que há pessoas que não querem nada além de promover o caos. Às vezes, a pessoa quer muito mais o caos, a sua morte, a destruição de algo, do que dinheiro, do que fama. Então, o Coringa, ele retrata muito bem esse cenário. Você vê que ele não está preocupado com dinheiro, ele não está preocupado com status. Ele simplesmente quer o caos. Ele quer destruir o sistema. E para ele, não há limites. Então, como negociar, como promover a paz com alguém que não quer paz. E a única missão é o caos. É a violência. Então, você que ainda pensa que a violência não se usa nunca, você não está sendo pacífico, mas sim inofensivo. Ou seja, numa situação onde a sua vida está em risco, não há outra opção. Você não reage e se torna um alvo fácil. Vou te dar um exemplo. Imagina que você, nossos noticiários aí são cheios de pessoas que não reagiram a um assalto e o cara dá um tiro. Ou alguém que sai descontrolado, drogado, bêbado, por motivos religiosos. Enfim, por ser um Coringa da vida, o cara sai esfaqueando pessoas aleatoriamente. O cara sai atirando em pessoas aleatoriamente. O cara, ele não se importa com a sua opinião. Ele quer simplesmente matar o máximo de pessoas possíveis. Ele quer simplesmente ferir o máximo de pessoas. Como você vai negociar a paz com alguém que não quer negociação? É nesse momento, em momentos críticos como esse, que a violência é a única resposta. Então, a primeira lição que aprendemos com o Coringa é que a violência, muitas vezes, é a única resposta. Quando o seu inimigo, que muitas vezes você nem sabe, né? Às vezes você está lá no trânsito passando, você sai com um cara dando facada aleatoriamente em várias pessoas. Se você não usar de violência, se você não der um chute, se você não der uma cadeirada, se você não aniquilar a ameaça, a vítima será você. Uma segunda coisa que podemos aprender com o Coringa, eu ia falar Corinthians, com o Coringa, é que não existe, existe pessoas diferentes com objetivos diferentes. Então, você tem que entender que os seus valores são diferentes dos valores de outras pessoas. Aquilo que você, às vezes, valoriza muito, como dinheiro, como respeito, como integridade, para outras pessoas podem não significar nada. Então, aprendemos com o Coringa que cada cabeça, cabeça de cada pessoa é um mundo diferente. Pessoas valorizam as coisas de formas diferentes e têm reações diferentes de acordo com o que ela valoriza e o quanto ela valoriza. E aí, qual a sua opinião? Você acha que o Coringa é um anti-herói? Que o Coringa é um psicopata? É um sociopata? Você conhece algum Coringa em menor escala no seu dia a dia? Você já se deparou com algum? Já foi confrontado? Já precisou se defender? Recentemente, postei no meu Instagram a frase de que se você não usa a violência quando é necessário, você não é pacífico, você é inofensivo. Gerou alguns comentários polêmicos dizendo que Gandhi venceu não sei quantos milhões sem violência, isso e aquilo. Infelizmente, o recado de hoje é, se você não sabe usar a violência como último recurso, você não é pacífico, você é inofensivo. Muito mais informações temos aqui no nosso livro Manual Caveira de Defesa Pessoal e Combate. Aqui você vai ver várias dicas de como lidar com sociopatas, psicopatas, violências urbanas, agressões urbanas. Tudo aqui nesse livro que você pode ter acesso no nosso site www.cramagacaveira.com.br. Gostou? Curta, compartilhe com os seus amigos e vencer Caveira! Tchau! Tchau! Tchau!